Agora nós vamos acompanhar uma reportagem sobre o Outubro Rosa, onde mulheres relatam que passaram e que enfrentaram durante esta batalha. A reportagem é do Emerson William. Há seis anos, Márcia descobriu o câncer no ovário. O processo do diagnóstico até a cura durou um ano. Ela conta que os primeiros sinais surgiram quando ela sentiu um desconforto na região do útero e identificou que o seu corpo não estava normal. Foi então que decidiu procurar ajuda médica. Devido à persistência, Márcia descobriu o tumor de forma precoce. Aí eu fui até Campo Grande e passei por uma médica. Ela falou, olha, você está com um cisto muito grande e precisa ser removido. Eu falei, tudo bem. Aí marcamos a cirurgia, tudo, passei pela cirurgia. E na hora da cirurgia, o médico descobriu o câncer de ovário. Ele não pôde fazer nada naquele momento, porque não era a área dele. Aí depois de um mês, de uns dez dias, ele me ligou falando que tinha sido diagnosticada com câncer de ovário. Aí comecei a minha luta contra o câncer. Foram 22 químio e foram 11, depois a cirurgia, depois mais 11. E assim, graças a Deus eu venci o câncer de ovário, que é um dos cânceres que mais mata. Mesmo depois de receber alta, ela conta que ainda faz acompanhamento médico e realiza todos os exames para garantir que a saúde esteja em dias. Durante o tratamento, em 2017, Márcia sofreu a perda de seu grande companheiro, que, segundo ela, era o principal alicerce durante aquele período. E aí a gente veio, fez todo o Natal com a família, tudo. E no dia 26 de dezembro ele faleceu, infartou fulminante. Na minha frente, do meu lado, eu ainda tentei fazer alguma coisa, mas não consegui por conta da químio. Deixou a gente muito debilitada, estava muito fraca. E o que eu pude fazer foi chamar os amigos, que eram bombeiros, para tentar fazer alguma coisa, mas, infelizmente, não conseguimos. Então, assim, foi muito difícil o tratamento e a morte dele. E me ver, assim, tipo, sozinha para poder continuar a luta, porque ele que me levava. E aí eu procurei a rede feminina, para começar a ir com o ônibus da saúde, porque era a única alternativa, eu não tenho experiência nessa estrada. E aí eu comecei com a rede e comecei a fazer parte aqui da rede feminina. Após conviver com o câncer e estudar sobre o assunto, ela orienta todas as mulheres a sempre fazerem os exames de rotina. Porque, assim como eu descobri no começo, foi bem fácil, rápido o tratamento. Agora, quando descobre que já está bem avançado, fica tudo mais difícil. A Andréia está fazendo tratamento contra o câncer de mama. Ela descobriu o tumor há um ano e, desde então, está na batalha para vencer a doença. O primeiro sinal foi sentido através do autoexame, que ela mesma fez no corpo. E, quando notou um nódulo em seu seio, já procurou um atendimento médico para verificar o que estava acontecendo. Quando o resultado deu positivo para o câncer de mama, Andréia conta que se viu sem chão. No momento, no dia, eu fui sozinha. Eu entrei, eu fui sozinha. E eu acho que foi um dos piores dias da minha vida foi ali, naquela mesa. Na hora que ele abriu minha biópsia, ele falou, Andréia, é um câncer de mama. E aí, a primeira coisa que eu perguntei para o médico, eu falei, meu cabelo vai cair? Ele falou, provavelmente, se precisar de químio, sim. Mas, foi um mundo, parece que o chão abre. Eu saí, eu tive crise de ansiedade, eu tive que sentar lá fora, eu tive que respirar. Mas, não é fácil. Mas, depois, você vai indo, vai se apegando a Deus, a todos que estão ao seu redor. E aí, eu procurei a rede, eu já vim procurar a rede. E aqui, também, a gente tem um apoio, um psicólogo, né? As meninas, história, quem já venceu. E isso nos ajuda muito. A baixa autoestima é um dos principais relatos que as mulheres que passam por esse momento sentem. E com Andréia, isso não foi diferente. Eu tinha um cabelo longo, loiro, fazia loiro, tinha hábito de ir em salão, essas coisas. Mas, aí, depois que você absorve aquilo um pouco, aí eu colocava lenço, fui para a internet, pesquisei amarração, usava lenço, peruca para amenizar, né? Não é uma coisa, assim, que vai te jogar lá em cima, porque não joga, porque não é só o cabelo, cai cílios, cai sobrancelha, né? Você fica inchada, mexe muito com a mulher, mexe muito. E a parte, é o que fala, né? Não é só por dentro. É o externo, é o psicológico também. Se você não tiver um apoio, assim, de um profissional, fica mais difícil. Andréia deve fazer a cirurgia para a retirada do tumor em dezembro. Ela conta que espera ansiosamente pelo momento para que possa se sentir mais livre e feliz. Agora, com a sua experiência e com tudo que viveu neste período, ela quer conscientizar outras mulheres a se conhecerem e realizarem os exames. É, porque faz muita diferença. Quanto menor tá, faz muita em relação à cura, essas coisas. É esse o conselho que eu dou. Cerca de 60 pessoas são diagnosticadas por ano com câncer de mama em Três Lagoas. E esse diagnóstico ocorre exatamente aqui, na Clínica da Mulher, que conta com profissionais e equipamentos adequados para atender quem necessita fazer o exame, que é realizado de forma gratuita pelo SUS. A partir daí, se inicia o tratamento, que deve começar o mais rápido possível. O Outubro Rosa tem como objetivo compartilhar informações e conscientizar a respeito dos cânceres que mais acometem as mulheres no mundo, como o da mama, o de colo de útero e o de ovário, por exemplo. Apesar do mês ser o principal para falar sobre o assunto, os cuidados devem ser tomados durante todo o ano. No Brasil, o câncer de mama é o que mais se registram casos no público feminino, com risco estimado de 62 casos a cada 100 mil mulheres. Os sintomas mais comuns são o de caroço no seio, inchaço e o aspecto da mama, que passa a ficar como uma casca de laranja. A incidência é mais comum em mulheres de mais idade, sendo necessário, além do autoexame, a mamografia, que está disponível a partir dos 45 anos pelo SUS em Três Lagoas. O câncer de ovário é o mais comum e o mais letal. Só em 2022, mais de 7.300 mulheres foram diagnosticadas com tumor no país. A idade é um dos principais fatores de risco. Mulheres com mais de 40 anos podem ser as mais afetadas. Outras causas, como histórico familiar, genética e obesidade, também podem aumentar o risco. Já o câncer do colo de útero é resultado da transmissão do papiloma vírus humano, o HPV, que pode ser evitado através da vacina disponível pelo SUS. Em Três Lagoas, o Sistema Único de Saúde é a referência desde o diagnóstico ao tratamento destes cânceres. O Hospital Auxiliadora conta com uma rede de atendimento pronta para realizar o acompanhamento, como explica a oncologista Taciana Gaspari. Aqui em Três Lagoas a gente consegue fechar o diagnóstico, fazer as biópsias, fazer os exames, fazer a biópsia, chegar para a gente, as pacientes com o diagnóstico confirmado, fazer todo o tratamento. Ainda o único tratamento que a gente não consegue ser feito aqui é a radioterapia, que ainda não temos, e esses pacientes são encaminhados para ser realizado o tratamento em Campo Grande. Mas sim, que conseguem fazer o diagnóstico, conseguem fazer o tratamento, tudo certinho, pelo SUS. A prevenção é o principal método de evitar o câncer. E isso pode ser feito através do autoexame, que é recomendado por especialistas, como orienta a oncologista. Vamos aproveitar esse outubro roça e vamos firmar a importância do diagnóstico precoce. Então, as mulheres precisam se conhecer, precisam se tocar, fazer o autoexame em casa. Doutora, como que eu faço o autoexame? A gente tem que reservar um dia do mês fixo para fazer o autoexame. As mulheres que ainda têm ciclos menstruais regulares, normalmente a gente pede para estar distanciado do período do ciclo menstrual, sete a dez dias depois do ciclo, fazer o autoexame em casa, olhar no espelho, avaliar as mamas, se tocarem, se detectar alguma alteração, procurar por ajuda do profissional, do médico, para fazer o exame clínico, pedir os exames complementares, e se tiver algo suspeito, já ir para realizar a biópsia.